Quando as trombetas tocarem Muitos não irão ouvir Somente os escolhidos poderão subir Muitos ficarão chorando Tristes e se lamentando Então é o fim Volte Jesus Volte Jesus Volte o teu povo te espera E está ansioso pra te encontrar Volte Jesus Volte Jesus Volte o teu povo te espera E está ansioso pra te encontrar Os sinais estão se cumprindo Tudo que ele falou Registrado na escritura O livro do amor Fala de vossos profetas E nação contra nação Vejam que horror Volte Jesus Volte Jesus Volte o teu povo te espera E está ansioso pra te encontrar Volte Jesus Volte Jesus Volte Jesus Volte o teu povo te espera E está ansioso pra te encontrar Muita gente está dormindo Muita gente está dormindo Precisão se despertar Poderá ser hoje o dia Que essas trombetas Que irão tocar É Jesus chamando a igreja Vem benditos do meu Pai Pois a sua herança eu quero lhe dar Volte Jesus Volte Jesus Volte o teu povo te espera E está ansioso pra te encontrar Volte Jesus Volte Jesus Volte o teu povo te espera E está ansioso pra te encontrar E está ansioso pra te encontrar Buscar seu povo e eu também quero subir Devemos tomar cuidado se não quisermos ficar aqui Não ande por dois caminhos sem saber qual vai seguir É só cinquenta por cento que irão morar no porvir Dois estarão no campo É só um que vai subir Dois estarão dormindo Um sobe e outro fica aqui Então é cinquenta por cento que irão morar no porvir Você que está vacilando sem saber pra onde ir Não seja um dois Não seja um dois cinquenta dos que irão ficar aqui Na bíblia Na bíblia está escrito Você pode conferir É só cinquenta por cento que irão morar no porvir É só cinquenta por cento que irão morar no porvir Então é cinquenta por cento que irão morar no porvir É só cinquenta por cento que irão morar no porvir Eu me vejo Eu me vejo No rádio e na televisão Não param de anunciar Guerras em muitos países Fome em muitos lugares Mas eu que já li a Bíblia Fico pensando assim Agora não tem mais jeito É mesmo o começo do fim Eu sei que Ele voltará Eu sei que Ele voltará Embora alguém não acredite Mas está escrito Ele voltará Tenho me esquecido tanto De minha vida consagrar Mas o Espírito Santo Vive a minha alerta Dizendo prepare sua alma O Rei em breve voltará Profecia e se cumprindo Jesus não demora Voltará Eu sei que Ele voltará Eu sei que Ele voltará Embora alguém não acredite Mas está escrito Ele voltará Eu sei que Ele voltará Eu sei que Ele voltará Eu sei que Ele voltará Embora alguém não acredite Mas está escrito Ele voltará Embora alguém não acredite Mas está escrito Ele voltará Embora alguém não acredite Mas está escrito Ele voltará Embora alguém não acredite Mas está escrito Ele voltará Israel dizia que Moisés não estava certo E trouxe o povo do Egito Para morrer no deserto Faltava leite, pão, também faltava água Moisés pedia calma Mas o povo não obedecia Deus disse assim, Moisés Deus disse assim, Moisés Nem que o povo não entenda Medo você não tenha Venha com a vara, férias Venha e agora vai chorar Quando Sansão Quando Sansão botou fogo na Seara Os filisteus jogavam água Os filisteus jogavam água Sem conseguir apagar Contigo 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 e você venceu Deus disse assim, Sansão Com meu poder você vence Com queijo de um animal Te livrarei desse mal Matando toda essa gente Quando Elias Elias, profeta em Israel Fugia de Jezabel Por causa das perseguições Deus disse, Elias Da caverna ele ouviu Em Israel tem sete mil Que não mancharam os corações Deus disse assim, Elias Pode zombar desse povo Seu coração é mau E ainda pede a pau Pra esconder com fogo Deus disse assim, Elias Não tem mais Jezabel Eu mando fogo que não se apaga Queima lenha, bebe a água Pois ele vem lá do céu Eu vivi aprisionado Neste mundo de pecado Minha vida era sofrer Até que um dia A liberdade eu encontrei Agora tá tudo bem Jesus Cristo é meu rei Em liberdade Em liberdade Minha vida é louvar Disse adeus a este mundo Para trás não vou olhar Liberdade 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 Só Jesus pode lhe dar Livre Livre como um rio Que corre solto Para entrar no mar Para entrar no mar revolto Para entrar no mar revolto E ali se descansar Em liberdade Em liberdade Minha vida é louvar Em liberdade 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 Vou andando em meu barquinho Sobre as águas do mar Nem que venha os vendavais Para me atrapalhar Jesus é meu comandante Com ele viaja em paz Chegando do outro lado Com meu barco ancorado Pra ele eu vou cantar Só em Jesus Em quem podemos confiar Ele sempre está presente Para ajudar a gente Seja em qualquer lugar Os discípulos com medo A Jesus foram chamar Ele acalmou o vento E falou naquele momento Aqui é Tati Mar O mundo é um mar tenebroso Suas ondas Suas ondas não tem fim Jesus estando no barco Tem bonanças para mim Pedro que era medroso Também andou sobre o mar Quando ia perecendo A Jesus foi se aclamar Só em Jesus Só em Jesus Em quem podemos confiar Ele sempre está presente Para ajudar a gente Seja em qualquer lugar Os discípulos com medo A Jesus foram chamar Ele acalmou o vento E falou naquele momento Aqui é Tati Mar Será que seu nome ainda está escrito Naquele livro sagrado Que Cristo um dia escreveu Pra quando chegar a hora De ser chamado Venha meu filho amado Parabéns, você vencer Vou fazer de tudo Para o meu nome Para o meu nome não ser apagado Aquele livro sagrado Que ele mesmo escreveu Ah, como eu queria Naquele dia também ser chamado Venha filho amado Fique aqui do meu lado Parabéns, você venceu Varões vestidos de branco Ali perguntam Dizendo quem são estes Aquele livro sagrado Aquele livro sagrado Que ele mesmo escreveu A como eu queria A como eu queria A como eu queria Naquele dia também ser chamado Venha filho amado Venha filho amado Fique aqui do meu lado Parabéns, você venceu Ele já esteve aqui Pregando na galiléia Lá naquele casamento Tornou água em vinho Pro povo beber E depois lá no caminho Porão dez leprosos De uma só vez E ficou muito famoso Por todos os milagres Que ele fez Que pena ele foi Tão logo Mas nos prometeu De voltar outra vez Ele vem Ele vem Vem para buscar os seus Isto é verdade Ele prometeu Ele é Jesus O Filho de Deus Ele vem Ele vem Vem para buscar os seus Isto é verdade Ele prometeu Ele é Jesus O Filho de Deus O mundo está por um fim Estamos vendo Os sinais Muitos tremores De terra e também As guerras matando Foi no sermão Foi no sermão Da montanha E ele mesmo O ensinou Estejais apercebido Ainda não é o fim É só começo De dor Ele vem Ele vem Vem para buscar os seus Isto é verdade Ele prometeu Ele é Jesus O Filho de Deus Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Vem para buscar os seus Isto é verdade Ele prometeu Ele é Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Quando você diz Não tem mais jeito Tudo acabou Agora é o fim Ele diz Eu te ajudo Você é tão importante Para mim Não desista Desta tua caminhada Vai em frente Não pare de lutar Se acaso Precisar de mim Você sabe Onde me encontrar Eu sou Jesus Estou aqui Pra te ajudar Tente outra vez Nunca é tarde Nunca é tarde Pra recomeçar A igreja está orando Em seu favor Pedindo pra você voltar Amigo Amigo E ouça o que ele diz E ouça o que ele diz Vinde a mim Tente outra vez Tente outra vez Nunca é tarde Pede pra recomeçar A igreja está orando Em seu favor Pedindo pra você voltar A igreja está orando Tenho certeza A igreja está orando A igreja está orando A igreja está orando A tua unção A tua unção vai descer Aqui neste lugar O fogo vai cair Vai consumir As suas enfermidades O Senhor vai passear Vai passear pela igreja Com a maior liberdade Paralíticos Começarão a andar E os mudos vão falar O poder vai inundar Toda a igreja E o fogo vai se espalhar Quando o Senhor desce Na igreja Faz seu povo saber Mesmo estando À beira da morte Existem chances Pra viver Quando o Senhor desce Quando o Senhor desce Na igreja Faz seu povo saber Mesmo estando À beira da morte Existem chances Pra viver O fogo vai cair Vai consumir As suas enfermidades O Senhor vai passear Pela igreja Com a maior liberdade Paralíticos Paralíticos Começarão a andar E os mudos Vão falar O poder vai inundar Toda a igreja E o fogo vai se espalhar Quando o Senhor Quando o Senhor desce Na igreja Faz seu povo saber Mesmo estando Mesmo estando À beira da morte Existem chances Pra viver Quando o Senhor Desce na igreja Faz seu povo saber Mesmo estando À beira da morte Onde existem chances Pra viver